Eu conto história das quebradas do mundaréu Lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas botam os ovos Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre Que mora na beira do rio e quase te afoga toda vez que chove Só a berra da geral sem nunca influir no resultado Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos Os caminhos do roçado do bom Deus Na paz de Oxalá Na paz de Oxalá Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar 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 A nem esperar, sua cabeça na hora e o dia vai escorar Mas é rotina, rotina Rotina, rotina Rotina, rotina Rotina, rotina Sua cabeça soa não consegue pensar As quatro paredes são de massacra Daria tudo pra ver o que acontece lá fora Mas não sabendo que não iria te mostrar essa rotina Rotina, rotina Rotina, rotina Rotina Rotina, rotina O que acontece lá? Tem muita alta Tem muita alta Tura tá behaviour era dramático A subversidade é a memória do Brasil! 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 A subversidade é a memória do Brasil!